E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia da terra, galera, olha isso aqui, atualizar, atualização saiu galera, vamos ver aqui, eu vou botar atualizar aqui, rapidão aqui galera, vamos lá, vamos lá, vamos ver que 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 ele fala aqui pra gente aqui galera, vamos ler aqui, rapidão aqui ó, vamos ver. Novidades, olha isso galera, novidades, não adicionavam nada novo na casa mata alfa há algum tempo, então agora é hora, salve um especialista do exército e tenha acesso a um novo modo com inimigos especiais, ganhe reputação com o exército e você poderá sonhar com itens raros e até modificar sua arma, rapaz, top demais hein, combata um novo tipo de zumbi e ganhe troféus por matá-lo, será que nós vamos ter troféus, rank de troféus no jogo? Eu achei da hora hein galera, nova arma, a SCAR, duas berretas e uma lança granada com disparo múltiplo, elas facilitarão, caraca galera, muito a sua vista na casa mata. Cara, eu achei da hora aqui galera, tá atualizando aqui, tô trazendo pra vocês em primeira mão aí e vamos que vamos galera, vamos que já já eu trago como é que funciona essa atualização. E aí